Nessa janela de transferências, o nome mais falado não é de nenhum jogador, não é de nenhuma negociação do Internacional, mas sim de um empresário, André Cury, o maior empresário de jogadores de futebol aqui no Brasil. E não somente de atletas brasileiros, mas também de atletas de fora. Bom, ontem o empresário concedeu entrevista para a Rádio Gaúcha e fez algumas importantes revelações. Não somente em relação a Borré, jogador que está negociando com o Internacional e que André Cury é intermediário, mas também em relação a outros jogadores. Mas vamos começar falando sobre Borré, porque primeiramente André Cury confirmou sim a informação, que todo mundo já sabe, que eu já trouxe por aqui várias vezes, mas enfim, confirmou que assim está a negociação em andamento entre o Inter e Borré. Mas ele falou uma coisa que chamou muito a atenção em relação a isso. Ele diz o seguinte, que Borré gosta muito do projeto do Inter e que já conversou com o Internacional. E embora pareça uma declaração simples, ela é reveladora e muda um pouco o patamar do que nós sabemos até o momento em relação a isso. Primeiro, porque se o que André Cury está dizendo é verdade, Borré aprovou o projeto do Internacional, gosta do projeto do Internacional, então sim, é muito real o interesse do jogador reforçar o Inter para a próxima temporada. Mas a coisa mais importante nessa declaração dele, vou repetir, se realmente André Cury estiver dizendo a verdade nesta entrevista, é de que se o jogador já conversou diretamente com o Internacional, é porque sim, o Frankfurt aprova a proposta do Inter, aprova a negociação e também tem sim interesse em vender o atleta. Esta era uma informação que a gente já tinha em off, mas agora tem então esta confirmação pública através de André Cury, empresário que está intermediando o negócio. Por que eu digo que isto comprova que o Frankfurt concorda com a negociação e está aberto a negociar o jogador com o Inter? Porque o Inter não poderia falar diretamente com o atleta, como ocorreu, segundo André Cury, sem o consentimento do Frankfurt. Porque se o Inter fizesse isso, estaria aliciando o jogador e seria punido por isso. Para quem não sabe, nenhum clube do mundo pode negociar diretamente com o jogador, pode falar diretamente com o jogador, fazendo uma proposta diretamente ao atleta, sem informar o seu clube, sem informar o clube detentor do passe. Então assim, se Borré realmente já conversou diretamente com o Internacional, é porque há esta aceitação por parte do Frankfurt. Então, conforme esta declaração do empresário, neste momento nós já temos uma aceitação por parte do Frankfurt, que tem o passe do atleta, e também por parte do próprio jogador, que segundo o Cury, gostou, aprova o projeto do Internacional. Mas como eu trouxe no vídeo de ontem, o grande problema está no Werder Bremen, o time para o qual o Borré está emprestado. Ontem eu trouxe com exclusividade por aqui a informação de que o Inter está preparando uma nova proposta por Borré, justamente para conseguir compensar o Werder Bremen para liberar antecipadamente o jogador do empréstimo. Porque o Werder não quer liberar. Borré está bem por lá, é titular por lá e tem empréstimo até julho do próximo ano. Então o Inter prepara esta proposta, enviará esta nova proposta, não somente propondo valores para o Frankfurt, mas também uma compensação para o Werder Bremen liberar o jogador e o Inter conseguir fechar com o Borré já para o início do próximo ano. E outra situação revelada por André Cury foi em relação a Rômulo. Rômulo que o Inter exerceu o direito de compra agora há pouco, embora ainda não tenha informado oficialmente, mas sim, o Inter pagou os 700 mil euros ao Atletique, em torno de 3 milhões e meio, um pouco mais, por 65% dos direitos de Rômulo, e agora sim é dono do passe ou da maior parte do passe do Rômulo. Mas André Cury informou algo que nós da imprensa até então não sabíamos, que embora o Inter recém tenha adquirido o passe do Rômulo, já recebeu uma proposta pelo jogador. Segundo o André Cury, o Inter recebeu uma proposta de um time da MLS, a Liga lá dos Estados Unidos. Conforme ainda o empresário, a proposta é muito superior ao valor pago pelo Internacional. Lembrando, o Rômulo é um jogador jovem, somente 23 anos de idade, já mostrou que pode crescer muito. E acredito que, agora com a saída confirmada de Johnny, Rômulo se tornará a primeira opção, se tornará titular ao menos no Campeonato Gaúcho. Embora eu goste muito do Gabriel, e ele não voltou tão bem de lesão, que a gente já esperava, acho que Rômulo encaixa mais nas características do time de Eduardo Cudê. Deve ser titular do Internacional no Campeonato Gaúcho. Mas é importante esta informação, de que o jogador, mesmo não sendo titular do Inter, mesmo tendo ficado no banco de reservas com o Eduardo Cudê, já despertou olhares do futebol do exterior. É claro, seria um tiro no pé. Rômulo, com somente 23 anos de idade, com todo o potencial dele, com tudo que ainda pode crescer, ir para o futebol dos Estados Unidos neste momento. Rômulo, eu não tenho dúvidas, que logo, logo, muito em breve estará no futebol europeu. Tem qualidade para isso, tem como amadurecer para isto, tem como ser lapidado para isto. E já mostrou que tem muita personalidade, não sente jogo pesado. Quem acompanha o canal sabe, só para a gente finalizar essa parte do Rômulo, Eu já falei por aqui, que o Inter tem uma mina de ouro nas mãos. E não, eu não estou supervalorizando o Rômulo, mas nós estamos falando de um jogador de 23 anos de idade, que, repito, já mostrou qualidade, já mostrou potencial, e principalmente, já mostrou bril. Rômulo, apesar da baixa idade, digamos assim, 23 anos de idade, já mostrou que não sente peso de camisa, que não sente jogo pesado, que não sente jogo difícil. E isso é muito importante. E para a gente encerrar esse papo, eu vou falar agora sobre Iago, o lateral que já teve passagem pelo Internacional, foi muito bem vendido pelo Inter, e que vira e mexe alguns colorados me perguntam nas redes sociais, também nos comentários aqui do canal, por que que o Inter não está indo atrás de Iago? Afinal, o Inter precisa de um lateral titular para a próxima temporada. René se mostrou já insuficiente em momentos decisivos, embora eu goste dele. Então, tem algumas informações em relação ao Iago. Sim, o Inter já procurou o jogador, já procurou o staff do atleta, e ouviu o seguinte do staff do jogador, que Iago não vai seguir no futebol alemão, que o jogador já está decidido a sair de lá, e quer sim voltar ao futebol brasileiro. Mas tem um entrave nisso, tem um impasse nisso, que está impedindo o Inter de seguir mais firme, de seguir mais forte por Iago, para contar com o jogador já no início do ano que vem. Isso porque o Inter está aguardando uma definição entre Iago e o Augsburg da Alemanha, o time que tem o seu passe. O jogador tem contrato até a metade do próximo ano, mas já declarou, não ficará, não renovará, não quer seguir por lá, quer sim voltar para o futebol brasileiro, tem interesse em jogar por aqui. Mas o Inter aguarda esta definição. O clube ouviu do staff do jogador, que eles se reuniriam com o Augsburg da Alemanha, e diriam o seguinte, o mesmo que estão dizendo para o Inter, olha, o Iago não vai seguir, o Iago não vai renovar. E aí com isso definiriam com a equipe alemã, se ele vai ficar até o final do seu contrato, na metade do ano, ou se ele já pode ser liberado agora, em janeiro, no início de 2024, para assinar com qualquer outro clube. Então o Inter aguarda esta resposta, o Inter aguarda esta definição. Foi isso que o clube ouviu do staff do atleta, foi isso que o clube ouviu do empresário do atleta. Que sim, há o interesse, que não, Iago não seguirá no futebol alemão, mas que antes tem que conversar com o clube. Então o Inter aguarda esta resposta, e desde então, não recebeu mais nenhuma novidade do staff do atleta. Então, para quem me pergunta, esta é a situação entre Iago e o Inter nacional. Obviamente o Inter não vai ficar esperando pelo jogador, está já observando, sondando, conversando com outros atletas, para a posição, mas segue também, esperando esta resposta do staff do Iago, esta definição com o Augsburg da Alemanha, para ver se segue em frente, ou não, com a negociação. E antes do término do vídeo, fica aquele convite, comenta aqui embaixo, tu acha que Iago é o nome certo, para a lateral do Internacional, ou tu acha que o Inter deve ir realmente buscar outro jogador no mercado para a lateral? E também o Rômulo, tu vê esse potencial todo no Rômulo, que eu vejo, ou tu discorda de mim? Deve ser titular, ou não deve ser titular com a saída do Johnny? Comenta por aqui, e vamos trocar aquela ideia. E sempre fica o convite, se é a tua primeira vez aqui no canal, não conhecia, é colorado, apoia o jornalismo independente, clica aqui embaixo em inscrever-se, e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima, e tchau, tchau!